Fala galera, beleza? Eu sou o Marcos Bigorito do Guia do Hambúrguer e hoje eu vou ensinar pra vocês batata rústica. Bora comer! E a gente vai precisar primeiro pra fazer a batata rústica, como escolher a batata pra fazer a batata rústica. Primeiro, a batata rústica é o que normalmente as hamburguerias servem, aquela mais grossa, ela tem a pele da batata. Eu gosto muito com a pele da batata, por quê? É a casca, na verdade, né? Mas eu gosto muito com a casca da batata porque dá mais sabor e ela fica bem, bem gostosa. Então, primeira coisa é escolher bem a batata. Então, eu vou usar a Asterix, é a mais fácil, você acha no mercado e na feira, que é essa batata rosada. Água fria primeiro, vamos colocar as batatas na água, tem que cobrir. Vamos ligar o fogo, no caso aqui é o fogãozinho, e esperar ferver. Assim que ferver, você vai aguardar 25 minutos, que a batata vai estar no ponto certo. Passados os 25 minutos, agora a gente vai tirar a batata, então vamos desligar aqui e deixar escorrer. Se você tiver dúvida do ponto da batata, é só você espetar um garfo. Entrando o garfo é porque ela já está cozida, e aí você já sabe que ela está no ponto. Deixei esfriar um pouquinho a batata, só pra gente cortar mais fácil, sem precisar queimar a mão, mas pode cortar quente se você quiser, aí é de escolha. Vamos cortar ela longitudinal, então pra gente fazer aquela batata rústica, bem tradicional. E agora que as batatas estão cortadas, você também pode cortar de outras formas, né? Você que veio do Instagram, você viu que eu cortei elas mais em quatro, em rodelas, pode fazer rodelas, pode fazer de outras formas também. Eu fiz essa mais tradicional, o pessoal procura muito. Então o corte é independente, tá? Qualquer um que você quiser, vai funcionar. E vamos colocar as batatas aqui arrumadinhas na assadeira, porque a gente vai levar ela pro congelador pra gelar. Não vou congelar ela, não. Se você tiver mais tempo do que eu, você pode simplesmente deixar até ela gelar. Temperatura do óleo pode ser 180 até 190 graus, porque as batatas já estão molinhas por dentro, a gente só quer a casquinha nela. Mais ou menos oito minutos, isso vai depender da sua fritadeira ou da sua panela. Então fritamos tudo junto, e agora é só esperar o resultado. E agora é a hora do teste final pra ver se ela ficou crocante, como eu prometi, né? Mas antes, não esquece, dá o like nesse vídeo ou dá o dislike, você que escolhe. Mas não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante pra gente. Divulga o vídeo pra o máximo de pessoas possível e segue no Instagram, TikTok, em todas as redes sociais. E também comenta que receita você quer ver por aqui, porque a gente precisa fazer o que vocês querem assistir. Bora pra batata. E lógico, esse molhinho aqui é o Honey Mustard, que eu fiz em outro vídeo. Se você quiser aprender a fazer o molhinho, clica no card, que eu te ensino do zero também. E é isso aí, batata finalizada, super crocante. Molhinho aprende clicando no card. O resto da receita e os ingredientes estão todos na descrição. Eu vou continuar com a minha batatinha aqui e você assiste o próximo vídeo que eu te vejo lá. Valeu!